Estão gostando? Espero que a internet esteja rápida. Está certo? Eu só sei que ontem, duas e meia da manhã, a gente ainda estava em uma mesa de discussão sobre software livre, ali na área do software livre. Quem é que está ficando acordado aqui na madrugada? Aê! Mais gente precisa ficar, viu? Madrugada é quando muita coisa acontece. Que bom, Cadu? Na verdade, eu devia aproveitar que eu estou com o microfone aqui para te dar. Então, assim, na madrugada é quando muita coisa acontece. Está certo? Vamos ver se a galera vai se animar mais ainda essa madrugada para fazer mais atividades. Está certo? Tem muita oficina acontecendo, muita discussão bacana. E aqui, Bruno Souza, presidente do Instituto Campus Party, o Instituto Campus Party se preocupa com a área de inclusão digital na Campus Party. Inclusão digital é um assunto absolutamente importante para nós aqui. É um dos quatro temas principais da Campus Party Recife. E a gente vai estar aqui, então, fazendo uma discussão importante aqui no palco principal. Está certo? Então, se você tem interesse em inclusão digital, como é que você pode ajudar, como é que você pode participar, como é que a inclusão digital pode fazer uma diferença para o país. Está certo? Como é que ela pode fazer uma diferença na sua vida profissional também. Então, nós vamos fazer essa discussão aqui com pessoas bastante importantes, bastante influentes na área de inclusão digital. Está certo? Então, sem mais delongas, nós vamos começar aqui no palco principal o debate inclusão digital, tecnologia para todos. Eu gostaria de chamar ao palco para participar comigo dessa discussão François Trapenot, presidente da Fundação Telefônica Vivo. Por favor, François. Ok, obrigado. Tudo bom, François? Você está sempre com a gente aqui, está certo, nas discussões. Tudo bom? A gente vai estar falando aqui, você acha que a inclusão digital é uma coisa importante? Claro que é, dá uma olhada. Exatamente. Completamente. A gente está com uma área bastante grande de inclusão digital aqui no evento. Está certo? Eu queria chamar também Irenice Bezerra da Silva, secretária de Junto de Educação da Prefeitura do Recife. Aqui é sempre dois, eu sempre erro essa história. São Paulo é um beijinho só. Está certo? Irenice, a Prefeitura do Recife faz vários trabalhos de inclusão digital. Na verdade, vocês estão nos ajudando aqui a fazer a área de inclusão digital aqui no evento. Opa, mais um microfone aqui. Está certo? O que a gente vai discutir aqui de importante? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui na campus e nós vamos discutir hoje a inclusão digital e a tecnologia para todos. Todos os estudantes da rede, todos os professores da rede, e a população do Recife que também precisa ser incluída para todos, para todos os recifenses. E nós vamos ver o exemplo que o Recife está fazendo aqui para a gente poder discutir um pouco mais. Está certo? Por favor, se acomode. E, por último, gostaria de chamar Anderson Gomes, secretário de Educação do Estado de Pernambuco. Bom, Anderson, como vai? Queria agradecer muito ao Estado de Pernambuco. Sem a participação de vocês, a gente não estaria fazendo a Campus Party, mas, em particular, sem a participação do Estado de Pernambuco, a gente não conseguiria estar fazendo toda a grande área de inclusão digital que a gente tem aqui. Está certo? O microfone. Está certo? Então, Anderson, o Estado de Pernambuco está fazendo várias atividades de inclusão digital. Nós vamos discutir isso aqui agora? Não só discutir, mas nós vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês do que está acontecendo particularmente nas nossas salas de aula, mas que tem um reflexo muito grande, um rebatimento na casa das famílias que estão sendo incluídas digitalmente a partir de todo um trabalho que o governador Eduardo Campos tem pedido para a gente colocar em prática e o que está acontecendo e nós vamos compartilhar e discutir com vocês. Perfeito. Então, por favor, vamos ficar tão longe um do outro aqui, vários, né? Isso é um palco, tá certo? Mas tudo bem. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre inclusão digital, conhecer as iniciativas do governo do Estado, a iniciativa da Prefeitura e Recife, o esforço gigantesco da Fundação Telefônica em fazer inclusão digital no país, vamos começar aqui agora, então, o debate e a discussão em inclusão digital, tecnologia para todos, aqui no palco principal. você vai começar com a apresentação? Quem tem apresentação? Tem apresentação? Não, não tem, mas eu vou falar. Como é que vocês preferem a apresentação dela primeiro, depois que a gente fala 10 minutos, você quer começar 10 minutos? Você sabe, enquanto está conectando. Vai falando. A intenção é a gente falar que a gente vai falar 10 minutos para a gente começar um pouquinho, então, por favor, você quer falar no palco, sentada, fique à vontade. Bom, gente, eu vou começar aqui falando um pouquinho para vocês, enquanto conecta computador, porque eu não trouxe a apresentação e eu quis falar do tema de forma aberta. Bom dia a todos. Eu acho que a inclusão digital e ela chegar para todos não é mais uma pergunta, é o quando. A gente só quer saber isso, porque, na verdade, é um fenômeno tão marcante da nossa vida contemporânea, que a questão é quando é que a última pessoa desconectada vai entrar nessa conexão. E, para isso, tanto a empresa Vivo, que tem a maior cobertura de rede 3G, que está presente em todos os municípios do Brasil, em 2.800 municípios com rede 3G, está fazendo o seu papel muito forte que é o primeiro nível da conexão, que é ter o sinal, chegar o sinal, chegar o acesso da rede para essa conexão. Depois vem a parte da inclusão humana e é onde entram os trabalhos da Fundação Telefônica, nesse caso. nós não estamos sozinhos, eu acho que há uma infinidade de agentes que estão fortemente facilitando essa inclusão. Aqui na feira, mesmo aqui na Campus Party, no lado do pavilhão de exposições, estão acontecendo vários, inúmeros, eventos de trazer crianças aqui para navegar pela primeira vez, para descobrir esse mundo da navegação. E dentro da Fundação Telefônica, nós temos uma série de projetos referentes a isso. Eu não vim aqui para falar deles, eu acho que não vou entrar especificamente em nenhum deles, porque não se trata disso, mas o que se trata da filosofia. A escola, e não é à toa que eu estou acompanhada aqui de dois secretários, municipal e estadual, a escola é um polo fundamental de inclusão digital para as crianças, principalmente do sistema público. É um lugar muito próprio para isso, mas não é o único. Temos os telecentros, temos a própria família, a aquisição de computadores, hoje a presença de computadores dentro das casas das pessoas cada vez mais marcante. Mas a Fundação Telefônica, na sua atuação, também escolheu a escola como locus para trabalhos como esses. Nós temos quase 50 escolas no estado de São Paulo, através das quais a gente coloca o equipamento, coloca o acesso, prepara os professores para essa jornada, porque a inclusão digital é uma questão também de geração. Eu acho que nós, as crianças, eu acho que já nascem incluídas, é só uma questão delas descobrirem, impressionante isso. Eu não sei quem aqui viu aquele videozinho que ficou super viralizado no YouTube daquela criança que está com uma revista na frente dela e faz assim, assim, a página não vira, ela vira para o vídeo e quebrou. Tipo assim, essa revista aqui não está funcionando mais, quer dizer, tamanha, ela não conhece mais outras experiências além dessa. então a gente tem sim uma questão de inclusão vinculada à camada social que essa criança está presente, por isso a escola pública é tão fundamental nessa ação e a gente tem também uma questão de geração. É mais fácil, muito mais fácil para os mais jovens, tanto é que a gente está vendo isso daqui, aqui, é um fenômeno que evidencia a inclusão e o interesse da juventude por essa, por esse mundo digital, pela cultura digital, enquanto que, enfim, dependendo da faixa etária, isso é cada vez menos atraente. Não é uma regra, existem milhares de exceções, centenas de milhares, mas é uma questão, você precisa criar outros mecanismos, se a gente quer, de fato, a inclusão social para todos e cada um, ela tem diferentes formas de se manifestar também em função do perfil e da faixa etária. Agora, para nós, da Fundação Telefônica, é apenas uma questão de tempo e o Brasil em particular, eu acho que isso é muito legal, nós brasileiros temos uma adesão e um interesse por esse assunto que está acima da média mundial. Quer dizer, nós somos um país que lidera a participação e tempo que investe na internet, nós somos o segundo país do mundo em vídeos assistidos no YouTube, e olha que nem todos eles estão em idioma, e nem todos nós dominamos outros idiomas, imagina o potencial que seria, acho que a gente seria o primeiro se todo mundo aqui dominasse em inglês e se todos os vídeos estivessem traduzidos. Enfim, brasileiro gosta dessa questão, culturalmente gosta dessa questão da inclusão digital e está muito, muito permeável na nossa cultura. Essa dinâmica de colaboração, de participação em rede, de construção é o nosso jeito. é o nosso jeito, é a nossa onda, é o nosso momento e nós temos aqui o desafio apenas de botar todo mundo para dentro dessa onda. Eu acho que é isso que inspira a fundação nos seus trabalhos e seguramente o que inspira o Anderson e a Berenice aqui nas suas atuações também. Obrigada. 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 Iridice, você vai ter uma apresentaçãozinha aqui agora. Você quer falar um pouquinho então sobre a prefeitura? Bem, gente, bom dia de novo. Primeiramente, eu queria dizer que o que nós vamos apresentar aqui é fruto de uma equipe, de um trabalho, uma equipe que é a diretoria de tecnologia que está aqui presente e sem a equipe, sem a Secretaria da Educação e sem o investimento que o prefeito João da Costa colocou nesses últimos quatro anos e nesses últimos doze anos de administração que ele fazia parte como secretário de Planejamento, nada disso teria acontecido e o investimento tanto no estudante quanto no professor e para a população do Recife de um modo geral. Então, eu vou tentar ser bem didática e objetiva para que a gente possa visualizar e tentar ver em três grandes eixos. Primeiro, o estudante, políticas de inclusão que quando nós falamos tecnologia para todos, nós entendemos primeiramente o estudante porque a secretaria, tudo o que nós fazemos não adianta nada se a gente não conseguir ter um resultado na ponta, nas escolas, o investimento no professor desde a formação, o investimento na sua carreira, também no investimento no programa professorarroba.com e na comunidade porque o estudante está inserido na comunidade, a prefeitura, o prefeito foi eleito pela população toda do Recife então as políticas para a população de um modo geral. Então, eu vou tentar colocar sempre os três grandes estudante, professor e população recifense que é as comunidades. Então, quando nós falamos inclusão digital e tecnologia para todos, primeiro, isso aqui também é fruto de uma grande parceria que o Francois colocou, nós da prefeitura não somos, estamos acima da suspeita enquanto vivo, mas a parceria que está dando certo desde 2009 que nós estamos com a parceria com a vivo e isso é fruto também do que nós vamos mostrar hoje que é todos os professores conectados as escolas também conectadas é fruto dessa grande parceria com a vivo. Então, nós temos as Utex Móveis, a inclusão digital com os estudantes e o portal do professor. Pode passar? 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 Então, Recife, para quem não conhece, para todos da campus, Recife está dividido em RPAs, que são as regiões político-administrativas, em seis RPAs e aí o número de escolas que nós temos em cada RPA, em cada região político-administrativa, que as escolas do Recife estão localizadas em comunidade que realmente precisa e que existe a demanda em comunidades carentes. Os estudantes, nós temos hoje 112 mil estudantes matriculados na rede, desde a educação infantil, que vai desde o CMEI, desde a creche ao CMEI, ao ensino profissionalizante, primeiro e segundo ciclos e terceiro e quarto ciclos. Então, no total, nós temos quase 103 mil estudantes, mas quase 130 mil estudantes na nossa rede, através dos programas do ProJovem e de tantos outros programas que nós temos. O que é, eu estou trazendo aqui, as unidades de tecnologia na educação e cidadania, que são a Isotex Móveis e a Fixa. A Isotex Móveis são os únicos de informática que, com a parceria da Vivo, ele foi implantado em 2001, em meados de 2001, e a gente nunca conseguiu chegar à conectividade até a comunidade. Mas, através do investimento do prefeito João da Costa e com a parceria com a Vivo, hoje, todos os ônibus estão conectados. A luzinha, qual é? Quem se vê? Que vermelho. Pronto. Então, aqui é o Tec Móvel e aqui é o Contêiner, o ônibus e o Contêiner. Então, esse ônibus, ele circula em todas as comunidades, em todas as regiões político-administrativas. Os locais são decididos pela população. Em Recife, para quem não sabe, nós temos o orçamento participativo e o orçamento participativo, ele atua diretamente nas comunidades. E esses ônibus, os locais onde os ônibus e o Contêiner, que nós chamamos de Utec Móveis, eles vão nas comunidades que são escolhidas através do orçamento participativo. e aqui é o Utec Sítio da Trindade, que é um Utec fixa. Os laboratórios, o grande investimento, quando nós dissemos o investimento no estudante, primeiro, é oferecer a tecnologia para o estudante. isso tem que ser através dos laboratórios de informática, dos laboratórios fixos de informática nas escolas. Nós temos 221 escolas do ensino regular e 165 laboratórios. Por que 165 e não 221? Já que a Prefeitura do Recife universalizou os laboratórios de informática. Porque Recife, ainda, além de ser uma cidade de contraste, na educação são grandes os desafios. E nós temos, ainda, escolas pequenas e que, ao invés de implantarmos laboratórios fixos, desculpa, laboratórios fixos, implantamos 150 laboratórios, cada um com quase 15 máquinas. E as escolas menores, implantamos os laboratórios móveis, ou seja, o notebook para a sala de aula. Então, tem um rack que acompanha, o professor leva esses notebooks para a sala de aula, aquelas escolas menores que não têm o espaço físico para o laboratório de informática fixo, que são 56 laboratórios móveis de informática. Temos 14 unidades de tecnologia móveis, que são 6 úneis e 8 contêineres, e 7 unidades de tecnologia fixas distribuídas nessas RPAs. aqui está o programa de inclusão digital, que é o Únibus, e também formação de leitores, que nós temos o programa Manuel Bandeira de formação de leitores, que o livro não deixa de ser uma tecnologia. E nós temos o programa Manuel Bandeira de formação de leitores, e aqui, desculpa, e aqui, tanto na UTEC, na tecnologia, a nossa preocupação não é só o equipamento, não é só oferecer um curso de informática nessas comunidades, não. É oferecer um curso de tecnologia onde os estudantes e as comunidades irão interagir com as ferramentas tecnológicas, e não apenas aquele antigo curso de informática pela informática, não. A campus está aqui, então, nada melhor dessa vista maravilhosa e do que nós estamos fazendo em Recife, que é mais, não é mais aquela história da máquina, do computador e da informática, não. É utilizando essas ferramentas, tanto é que aqui os nossos estudantes também estão interagindo com o livro, e a partir daí, ele vai utilizar as ferramentas tecnológicas na UTEC móvel no ônibus. O professor, quando eu digo esse estudante, é oferecer essas tecnologias para os estudantes, os laboratórios, os equipamentos, interagir com as ferramentas tecnológicas que vai desde o computador, a rádio, a outros, a robótica, a tantas outras ferramentas, vídeo, que nós temos, tantos programas na diretoria interagindo com essas ferramentas. E o programa professorarroba.com, nós pensamos também em três grandes eixos, não só entregar o equipamento ao professor, porque nós tínhamos o entendimento e temos o entendimento e a clareza que o equipamento, a máquina em si, ela não representa muita coisa, mas o que essa máquina tem e qual é a política que a secretaria iria implementar para que tornasse interativo com todos os professores da rede. Hoje, nós temos quase 5.300 professores, e aí, pensamos no programa professor.com com o computador, a parceria com a Vivo através do Modem 3G, hoje todo o professor está conectado através, desde 2009, com a parceria com a Vivo e o portal do professor, que é a materialização da cidadania, que tudo que os professores fazem nessas escolas, eles podem postar no portal e podem interagir entre si. Aí, aqui só está uma amostra do programa. Desculpa. E, também, um grande legado que a gestão do prefeito João da Costa, além do investimento na formação, mas que estamos deixando para a rede, é um centro de formação de educadores professor Paulo Freire. Então, esse centro, ele é tecnologicamente bastante bem instalado, com laboratório, com louça digital, com a biblioteca, e esse centro é um centro de formação de todos os professores, tem uma formação, uma política de formação continuada. Não é mais só eventos e momentos, mas sim uma política que vai desde o primeiro dia de fevereiro até dezembro com ações e políticas desde tecnologia a outras, de acordo com a modalidade do ensino de cada professor. E aí, nós estamos, como o tempo é curto, eu tentei correr um pouquinho, mas eu acho que no debate a gente pode aprofundar, mas a equipe também está aqui, estamos com o nosso stand, lá no outro pátio, e aí nós esperamos que todos aqui vá nos visitar, que vão ter, vai ter a oportunidade de conhecer essas experiências e nós estamos aqui também trazendo mil estudantes da rede que também estão interagindo com a campus e trazendo também as nossas experiências na rede Municipal de Ensino do Recife. Estou à disposição de vocês para o debate. Obrigada. Muito bem. Anderson, você quer falar um pouquinho? Obrigado. Sim, eu vou usar aqui uma rápida apresentação. Boa tarde já a todos vocês, pelo meu relógio, já passa 30 segundos do meio-dia e eu gostaria de rapidamente já está pronto. Eu entendo que nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, inclusão digital e naturalmente o foco está sendo na educação, mas do meu ponto de vista a inclusão digital ela começa com pessoas, pessoas que vão cuidar de montar uma infraestrutura adequada, pessoas que vão cuidar de ter um conteúdo, promover, proporcionar um conteúdo adequado e o mais importante, manter esse conteúdo e transferir esse conteúdo para que a sociedade use de diversas formas. na educação em particular nós precisamos fazer e estamos fazendo o Brasil está fazendo o Pernambuco está fazendo uma grande mudança. Nós certamente temos muita coisa sobre o que é que é tecnologia da educação. Passa pela cabeça da gente várias coisas sobre o que é que é tecnologia na educação. Certamente a gente precisa usar a tecnologia de fato como um meio, como uma ferramenta e eu gosto de dizer que nós temos essas ferramentas tecnológicas para fazer inovação pedagógica e ela passa pela infraestrutura, ela passa pelo conteúdo, ela passa pela participação dos estudantes, ela passa de várias maneiras quando a gente está falando em tecnologia não está falando só de TI no sentido da palavra mas está falando também de robótica na educação e outras atividades e mais importante de tudo a gente está falando da pessoa principal que é o professor que vai fazer com que essa tecnologia vire algo claramente útil para melhorar o desempenho dos nossos estudantes que eles quando saem da escola eles vão ter muito mais do que a educação acadêmica formal mas eles vão estar de fato educados para a vida a escola tem um espaço de aprendizagem que tem essa cara essa a da esquerda e a da direita são os mesmos locais 20 anos depois e esse local aí é nada mais nada menos do que a universidade de Harvard e se a gente for para outros lugares os espaços são os mesmos tem um monte de gente ao redor e um cara que nem eu falando e informando achando que está ensinando ou dando aula a gente chegar no nosso ambiente hoje os ambientes típicos escolares do século 20 século 21 são esses aí a gente está mais acostumado a vê-los com os meninos na sala de aula e aí a coisa está evoluindo a gente já começa a ver ambiente desse tipo a sala de aula vai ficar parecida com o que está acontecendo aqui na Campus Park quem sabe daqui a alguns anos a gente faz uma Campus Park também virtual todo mundo fica lá na sala de aula e está fazendo a mesma coisa aí precisa vir colocar 5 gigas para a gente em todo canto isso não é difícil o que é que acontece nessa sala de aula e eu deixei essa transparência em inglês porque ela é do professor Eric Mazur e a nossa sala de aula ela é assim como eu disse para vocês tem alguém lá na frente explicando e fazendo o seguinte transferindo informação dentro da sala de aula e cobrando que essa informação seja assimilada fora da sala de aula e a gente precisa inverter o processo nós precisamos que o estudante venha informado para a sala de aula e na sala de aula nós vamos ajudá-lo a assimilar isso daí e a gente só consegue fazer isso de uma maneira mais adequada se a gente tiver inserido em uma educação de classe mundial em uma educação do século 21 o que é que é isso basta olhar aquela última parte onde a gente faz uma analogia esse slide também não é meu de uma das empresas de TI que tem um grupo trabalhando nisso mas a aprendizagem para o século 21 ela precisa ser feita com base em uma reforma que ela é adaptada para a agenda local o município de Recife é diferente do município de Quixaba o estado de Pernambuco é diferente do estado do Amazonas portanto tem uma educação básica mínima mas tem uma coisa que é adaptada a cada realidade social nós precisamos que isso seja habilitado por tecnologias nós precisamos que sejam habilidades para o século 21 nós precisamos que a pedagogia seja do século 21 isso tem que ser feito de uma maneira holística onde todo mundo está participando para que é isso? isso é para que os nossos estudantes saiam com essas habilidades e outras essa é uma lista de habilidades mas tem outras ele precisa sair com a mente educada precisa estar fazendo networking como está sendo feito aqui precisa ser um solucionador de problemas ter uma visão global coragem para olhar além da zona de conforto ficar 24 horas no ar como o pessoal está ficando aqui de vez em quando isso faz parte e esses meninos que vocês estão vendo aí eu não tirei essa foto da internet não são estudantes de uma escola em Kixaba que tem alguns deles aqui que ganharam a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática e vem ganhando isso ao longo dos anos e é para andar assim mesmo de nariz empinado para mostrar que Pernambuco tem coisa boa para mostrar nós temos também de novo o principal ator desse processo de aprendizagem que é o professor e ele professor que precisa pensar além da rotina que precisa ter habilidade para além de se adaptar às mudanças participar dela as nossas universidades elas preparam os nossos professores e nós preparamos os nossos alunos para uma habilitação a gente tem que mudar a gente precisa preparar com habilidades e a analogia aqui é muito simples você pode ter uma habilitação e não dirige direito você pode ter habilidade para dirigir e aí você pode ter uma habilitação então é trazer isso para a educação como é que nós estamos fazendo na rede pública de Pernambuco na rede estadual nós temos 1.100 escolas nós temos 900 mil alunos e nós estamos dando um foco muito grande no fundamental 1, 2 e também no ensino médio e eu quero dar o exemplo aqui do ensino médio nós temos 350 mil estudantes nós temos um trabalho onde nós estamos indo para a universalização do ensino integral nós temos as escolas técnicas nós estamos fazendo isso com os professores em tempo integral com os alunos em tempo integral com salas temáticas expandindo o ensino profissional com escolas adequadas ambientes adequados essas escolas de referência estão expandindo temos hoje 217 nós vamos universalizar nós já estamos colhendo resultados isso aí mostra todas as linhas aí estão subindo mostrando os indicadores melhorando e nós estamos fazendo isso colocando nas escolas tecnologia essa tecnologia que nós estamos colocando na escola ela é uma tecnologia que vem trazendo trazendo para toda escola algo que é totalmente diferenciado a CGI que está aqui no LOSCO ela tem uma pesquisa do ano passado de 2010 e ela faz todo ano onde ela mostra que cada escola tem em média 23 computadores dos quais 18 estão em funcionamento e esse número é real para todo o Brasil ela mostra que tem um número pequeno esse número insuficiente de computadores ele faz com que o uso na escola seja muito pouco o que é que nós então estamos fazendo aqui em Pernambuco qual é a diferença do que nós estamos fazendo para o que tem sido feito aí no dia a dia todas as nossas escolas hoje tem um equipamento em sala de aula que é um data show com computador todos os nossos professores estão com computador desde 2008 e agora nós fizemos a mesma coisa para os estudantes nesse momento tem 170 mil estudantes cada um deles recebendo um notebook como esse que já vem com a coisa principal que é o conteúdo e eu digo para os estudantes assim se vocês forem bons estudantes converse com o computador e faça ele transformar num tablet ele é uma coisa um equipamento de última geração um equipamento um projeto todo da Intel para a educação e o mais importante nós temos nesse equipamento já 10 livros para os meninos lerem tem 10 livros de literatura tem todo um programa chamado educandos que tem todas as disciplinas e essa câmera que vem nele ela se transforma num verdadeiro laboratório essa câmera ela vem acoplada ao sistema seis softwares a câmera com a lente transforma no microscópio você pode fazer experimentos de cinemática pode fazer experimentos na área de biologia então nós estamos complementando a sala de aula nossa do estado e aí não é uma promessa não é um planejamento é algo que está acontecendo se você for numa escola aqui por perto já hoje já entregamos em várias aqui no Recife você vai chegar numa sala de aula que tem as escolas com rede sem fio ainda não está 5 gigas mas vamos chegar lá Bruno mas estão lá com alguns mega os professores tem uma coisa chamada concurso professor autor que fizemos que tem mais de 300 material de apoio para todas as disciplinas na rede disponível entra no site da Secretaria de Educação que você pode acompanhar a aula que seu filho vai ter isso vale para os pais os estudantes vão poder usar isso isso está disponível nós estamos rodando aqui um teste onde é que está aqui o nosso nós estamos rodando aqui ó online um teste chamado desafio aluno fera Pernambuco cada bolinha essa bolinha está dizendo aí o nome do estudante esse menino de limoeiro acabou de fazer a prova do Enem já tem o resultado dele eu não sei quantos pontos ele tem mas a gente tem aqui o primeiro lugar é alguém de Moreno chamado Juan Rocha que já está com 7.900 pontos dos 10.000 pontos possíveis isso está rodando aqui através da Campos Parque e os nossos estudantes ontem eu estava em Caruaru com o governador Eduardo Campos deu um laptop para um dos meninos os meninos sentaram fizeram a prova para mostrar que dá para fazer e nós vamos poder agora fazer isso em toda a rede nós temos todos os estudantes do segundo e terceiro ano incluídos digitalmente dentro da escola Bruno metade desses estudantes é o primeiro computador em casa se a gente pensar de uma família de 5, 6 pessoas nós estamos falando em incluir digitalmente 600 mil pessoas nos próximos dois meses eu quero parar por aqui eu sei que o tempo já está esgotado e que a gente precisa de um tempinho para conversar com vocês mas quero dizer para vocês o seguinte a inclusão digital é algo que há muito tempo é devido a sociedade as lan houses tem feito o papel delas não vão deixar de fazer em algumas comunidades mas a medida que a gente traz na escola que a gente traz para dentro do seio da família todo esse potencial nós só temos a ganhar e a sociedade Pernambuco o país só tem a ganhar muito obrigado e também estarei aqui à disposição com as perguntas Obrigado Olha nós vamos abrir para perguntas agora então você já vai pensando na sua pergunta mas eu queria só chamar a atenção de algumas coisas que foram faladas aqui que eu considerei absolutamente importante a Françoa abriu esse nosso debate falando várias coisas interessantes mas falando de quanto o Brasil lidera na questão do acesso ao conteúdo não só no acesso a gente vê aqui na Campus Party uma coisa que o pessoal não sabe muito a gente fala da internet dos 5GB todo mundo fala ah porque eu tenho acesso às informações mas aqui na Campus Party a gente mostra que a maior parte do nosso conteúdo é enviado pela internet não é baixado da internet no fundo o pessoal aqui está gerando conteúdo gerando blog gerando vídeo gerando fotos é certo porque a Françoa falou muito bem isso é a nossa cultura pessoal é certo a internet esse mundo digital não é simplesmente o lado tecnológico não é simplesmente o computador é certo isso faz de fato parte da nossa cultura quando a criança assiste um vídeo ou ela faz um vídeo em casa e faz o upload é a nossa cultura que a gente está fazendo então como a Françoa falou muito bem temos que colocar todos para dentro não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma cultura nesse país vamos fazer um país com capacidade de cultura de educação se a gente deixar uma parte dessa população para trás então de fato temos que colocar todos para dentro a secretária Lenice falou bastante sobre o estudante o professor mas não só esses mas também o resto da população inclusão digital não é a gente se mente colocar os nossos alunos ensinar para os nossos alunos esses são importantes sim mas a gente tem que incluir todo mundo e aí a secretária Lenice falou que não é fazer informática pela informática é a gente inserir a informática nesse contexto maior no contexto da cultura no contexto do do ser cidadão então hoje em dia para você interagir com o governo cada vez mais a internet é fundamental cada vez mais você não precisa mais ir se dirigir a um posto fazer alguma coisa você pode fazer você pode se tornar um cidadão melhor hoje em dia com as discussões sobre dados abertos com a discussão de EGOV cada vez mais o cidadão conectado tem mais participação nas decisões do governo então não é a informática pela informática é a gente incluir todo mundo porque isso faz parte do nosso dia a dia de fato e aí quando ela falou do computador para os professores ela disse uma frase que eu amei que é a máquina não representa muita coisa a máquina na verdade não representa nada a máquina é uma ferramenta que a gente usa para dar acesso à informação para dar acesso à cultura para a gente trocar a experiência um com o outro o que é importante de fato são as pessoas por trás da máquina para a gente aqui na Campus Party isso é tão fundamental que a gente faz a internet física presencial né tá certo a gente podia fazer a Campus Party remota simplesmente mas a gente traz todo mundo para cá para ficar cinco dias aqui para que a gente saiba que por trás dos computadores tem as pessoas a cultura é feita por essas pessoas tá certo e aí o secretário Anderson falou muitas coisas também sobre as pessoas tá certo e ele falou uma coisa interessante que é a educação adaptada à realidade local a gente percebe exatamente isso são de novo as pessoas de novo a cultura não é porque a gente tem internet não é porque a gente pode acessar as coisas no mundo inteiro que a gente vai vai transformar a cultura numa coisa só a cultura ainda é local a cultura ainda é feita por cada um de nós aonde a gente tá depende a nossa realidade é permeia tudo isso e a gente precisa conseguir trazer tudo isso para a internet como é que a gente vai fazer a inclusão digital sem a gente considerar essa cultura local então para que as pessoas possam de fato como o secretário falou participar dessas mudanças a gente precisa considerar exatamente isso são pessoas que estão por trás tá certo e aí o secretário falou de entregar os computadores para as crianças 170 mil computadores que vão incluir digitalmente 600 mil pessoas existe uma discussão toda sobre aprendizado e sobre sucesso e o pessoal fala muito de que as pessoas de sucesso conseguiram 10 mil horas de esforço de trabalho naquilo que elas tiveram sucesso e a gente vê muito isso o brasileiro joga futebol muito bem por quê? porque desde criança a criança tem um campinho de futebol a rua um espacinho para jogar bola e é óbvio que lá na frente 10 anos depois que essas crianças passaram 5, 6 horas por dia jogando futebol é óbvio que nós vamos ter maravilhosos jogadores de futebol a minha pergunta é a seguinte a gente não quer ter só jogador de futebol nesse país a gente quer ter o cara que vai ser que vai criar a nova tecnologia vai criar a nova cultura tá certo? vai criar a nova internet vai criar o futuro da tecnologia mundial como é que a gente quer que essa criança tenha 10 mil horas de acesso a tecnologia se ele não tem um computador em casa se ele não tem um computador na escola então essa história de entregar computador é mais do que simplesmente você fazer uma caridade ou você fazer é você dar a oportunidade de que as pessoas de fato possam mudar o mundo no futuro tá certo? então essas ferramentas de fato não é a máquina pela máquina não é a informática pela informática mas é a gente juntar tudo isso para que os nossos cidadãos que nós estamos formando hoje e todas as suas famílias que eles possam de fato participar e traduzir a cultura para o Brasil então quando a gente fala de inclusão digital não é a gente falar assim ah o pessoal que não tem condição que não tem acesso não é isso a inclusão digital é a gente criar a nossa cultura brasileira tirando proveito desse ambiente maravilhoso que é a internet que permite troca de informação que permite uma geração cultural muito bacana então queria só com isso abrir o espaço para as perguntas certo? porque eu acho que tudo que foi falado aqui é fundamental para tudo que a gente está falando de inclusão digital perguntas pessoal tem uma aqui como é que a gente vai fazer tem um microfone eu falo com vocês aqui vamos lá boa tarde minha pergunta vai para o professor antes com relação ao que você falou sobre que o governo tem a preocupação com ensinar os jovens as habilidades eu queria saber se o governo do estado hoje em Pernambuco tem algum programa que associa habilidades como você colocou a habilidade para preparar o jovem para a vida para o trabalho associado com a inclusão digital nós temos nós temos nas nossas escolas de tempo integral e nas escolas de ensino profissional uma disciplina chamada empreendedorismo já começa a ensinar os meninos em diversas áreas nós estamos junto com o porto digital preparando um grande programa que agora sim poderemos fazer que a gente tinha que providenciar essa infraestrutura antes no momento tem alguns cursos específicos na área de TI e com empreendedorismo associado para ajudar os meninos a botarem a cabeça nisso nós vamos sair aí com um grande programa para formar esse pessoal sair do ensino médio já com a capacitação muito boa bom dia eu sou auxiliadora padilha sou professora da universidade federal de pernambuco e participo de formações de professores na área de tecnologia e inclusão digital e eu gostaria de saber dos gestores da educação o que é que vocês estão fazendo para garantir a infraestrutura para que isso aconteça porque quando a gente vai para a formação de professores só na formação de professores onde a gente só tem os professores utilizando as tecnologias a gente não consegue que elas funcionem primeiro porque o professor não tem a apropriação tecnológica necessária o professor recebe o computador mas o professor não tem formação tecnológica para usar ele não sabe muitas vezes nem usufruir das possibilidades tecnológicas e sem isso não é possível que ele entenda as possibilidades pedagógicas do recurso então primeiro é necessário investir na formação de professores também para a apropriação tecnológica e segundo quando a gente chega para usar o recurso na escola não tem conexão suficiente eu já fiz parte também da formação de professores para o uso de um computador por aluno o quinha que o professor está aqui com ele apresentando mostrando para a gente mas a gente não tinha não tinha banda para usar o recurso então os alunos clicavam numa tela que passava cinco minutos para abrir e muito mal muitas vezes nem abria a conexão cai então não se faz pedagogia com tecnologia na educação se a gente não tiver infraestrutura suficiente para isso então acho que é necessário sim investir na formação dos professores mas aliado a isso tem uma necessidade tecnológica tremenda que não está pelo menos nas formações que eu acompanho não está sendo não está acompanhando está certo? é só isso obrigado vou comentar rapidamente passar para a Erinice e professora a senhora tem toda a razão por isso que o estado fez um planejamento nós temos hoje cerca de 400 escolas com a estrutura adequada eu estou fazendo esse teste também tem que ter essa infraestrutura e nós temos e o que nós estamos fazendo diferente que é essencial para garantir que dentro da escola a coisa rode é a gente ter servidor dentro da escola com a rede sem fio interna todo o material a maior parte do material didático pedagógico que a gente quer fica ali instalado os estudantes podem baixar os professores usados para minimizar o uso da rede para ter uma banda a gente fica brincando aqui com os 5 giga mas para ter uma banda de alguns mega pelo menos algumas dezenas de mega ainda é algo que está fora do nosso alcance mas com 2, 3, 4, 5 mega que a gente tem nas escolas funcionando obviamente a maioria ainda tem um mas nós estamos chegando aí nesse patamar mas nós temos hoje já esse trabalho e junto com tudo isso que a gente está adquirindo primeiro fizemos essa infra hoje nós já temos como eu falei cerca de 400 escolas que já estão prontas vamos chegar até o fim do ano com o restante não atingiremos 100% porque tem 10% das escolas que estão em locais que precisa de satélite para ter internet não chega ninguém chega lá só chega via satélite e essas escolas vão ficar ainda um pouco aquém da realidade mas associado a isso tem a capacitação capacitação é fundamental tanto no uso da tecnologia como ferramenta como metodologicamente como aplicar essa nova realidade em sala de aula e apesar de que tem muito professor que isso também eu estou descobrindo que é meio que um mito tem professor que diz eu não gosto muito mas a maioria deles está adorando aprende alguns são mais capazes mais velozes mas todos eles estão adorando ontem passou aqui no estande nosso na educação um professor com 54 anos e ele disse assim eu gostaria que isso tivesse chegado há 30 anos atrás ele estava lá brincando com a lousa digital nós temos três escolas que estão se vindo de modelo para a gente que ela está com toda a tecnologia que você imaginar três escolas públicas lousa digital data show rede sem fio aluno com computador agora é começar essa nova dinâmica é uma dinâmica nova que vai o professor ter que fazer e a participação dos colegas como vocês da universidade que fazem a capacitação é fundamental tanto para dizer para a gente o que é que precisa fazer como usar ajudar a usar lá o que a gente tem muito obrigado Dora você tem toda a razão e no início da minha fala eu coloquei que Recife é uma cidade de contraste e que não é fácil que o desafio é muito grande a Isotex Móveis os ônibus de informática essas escolas itinerantes de informática foi implantada em meados de 2001 e nunca teve de 2001 a 2008 não tinha conexão a prefeitura até bancava a banda larga mais cara mas para chegar quando chegava a viabilidade quando definiam que existia viabilidade em determinadas áreas porque as áreas que as escolas itinerantes percorrem são as áreas de morro distante então não existia então agora em 2009 com a parceria com a Vivo é que nós conseguimos para cada máquina um modem e aí acabou o problema da não conectividade então isso tem um custo para a prefeitura mas a gente entende o investimento que tem que ser então não adianta equipamento a máquina como eu coloquei a máquina não tem se não tem a formação se não tem a interação com as ferramentas a gente não está fazendo nada está brincando de fazer tecnologias de dizer que tem inclusão então nós entendemos isso nós avançamos muito com a conexão a gente tem também um grande desafio aqui com a Vivo Recife está deixando a campus está deixando um legado aqui para Recife e a gente espera que cada vez mais a questão da conexão não seja só para as escolas mas sim para a cidade para o estado como um todo e a infra sim eu acho que o MEC tem nos apoiado bastante através de ata de registro de preço através de uma série de caminhos que tem também a gente tem investido e apostando muito nisso e na infra mesmo nos laboratórios hoje não está mais como em 2009 como em 2010 e a gente está cada vez mais procurando avançar nisso e a formação ela é fundamental porque para isso quando eu comecei a falar os três pilares do programa professor.com é o equipamento a máquina é a conexão e é o portal que é a materialização de tudo isso com formação o professor interagindo e a gente fazendo esse trabalho continuadamente porque não é fácil não é fácil a gente de repente é uma mudança de cultura é uma mudança então não é tão simples mas eu acho que a gente tem avançado bastante numa tecnologia crítica numa ação realmente permanente que a gente não está nos melhores dos mundos mas a gente está andando e caminhando para com a perspectiva de avançar cada vez mais eu quero entrar nesse debate aqui porque eu não tenho enfim não sou uma gestora da educação mas eu acho que está na hora dos professores saírem deste lugar tão resistente e entrarem e começarem a olhar o lado cheio do copo gente assim eu preciso esperar a conexão eu preciso ter isso eu preciso ter aquilo gente o mundo digital é acabou assim não tem discussão se isso vai entrar ou não vai entrar na escola porque já entrou na vida dos seus alunos então cada um de vocês carrega uma conectividade nos seus próprios celulares cada um de vocês tem acesso seguramente nas suas casas a uma série de coisas então acho também importante quer dizer do lado da gestão da educação tem todo um desenrolar e eu não estou minimizando essa parte eu sei o quão dura eu trabalho nesse negócio há muito tempo mas é também uma questão de atitude e de olhar mais a parte cheia do copo do que a vazia e começar também a se mexer e empreender dentro deste caminho porque ficar esperando que tudo esteja perfeito para a partir daí eu começar a agir não combina com a cara deste século este século trabalha com o que? com softwares beta que estão sendo cocriados este século trabalha com improviso este século trabalha com empreendedorismo este século trabalha com coisas emergentes esse século trabalha com coisas disruptivas e coisas novas então eu acho também que é importante que do lado da secretaria e dos gestores da educação pública haja o seu trabalho e cada um deles está fazendo mas também do lado das professores especialmente das universidades a gente comece a olhar o lado cheio do copo e a buscar caminhos buscar caminhos porque cada um de nós nas nossas vidas estamos vivendo essa transformação então acelerá-la e ajudá-la e potencializá-la dentro da educação é fundamental também então muitas vezes é uma questão do olhar do olhar porque senão a gente vai ficar eternamente esperando a solução perfeita e não vai vir e a urgência da educação desse país a gente não precisa nem comentar quer dizer qualquer ganho incremental é absurdamente importante para a gente manter o ciclo de desenvolvimento no qual a gente está e poder explorar inclusive outros patamares qualquer um porque nós estamos numa situação de um salto tão grande de uma defasagem tão abissal entre um país que é aí a sexta maior economia do mundo e a educação que precisa para sustentar o que a gente puder fazer a energia que a gente puder pôr o salto que a gente puder dar como indivíduo acho que não tem que ter nem dúvida isso é um pacto nacional ou que país a gente quer sabe que país a gente quer que moçada o que esse povo aqui vai ter o que essa juventude espera o que eles vão construir acho que a gente não tem que ter dúvida dessa urgência e da nossa colaboração individual cada um nessa construção os gestores no seu papel mas os professores e as universidades também também acho isso muito importante eu queria só dar continuidade que a França está falando porque a gente às vezes parece a história de ver o copo o copo meio cheio às vezes a gente a gente se esquece que esse problema que a gente está passando nas escolas também a gente passa nas empresas então não é um problema exclusivo da escola muitas vezes na empresa a empresa está com uma tecnologia ainda meio atrasada e o funcionário já tem em casa internet já tem um ipad já tem um computador mais avançado e tudo mais e está pressionando a empresa a melhor então na escola a gente também passa por isso quando muitas vezes o aluno já vem com mais conhecimento tem mais acesso porque na casa dele ele tem isso um aluno tem mais informação e a gente muitas vezes tem que tirar proveito disso tem uma experiência muito bacana de inclusão digital feita na Índia que é o the hole in the wall um buraco na parede que acho que vale muito a pena você procurar sobre isso a gente teve uma palestra sobre essa experiência no ano passado nesse ano na campus em São Paulo onde basicamente se colocou um computador ele deixou que as crianças em vários lugares na Índia deixou que as crianças fossem lá aprendessem por conta própria sem absolutamente ninguém ensinando porque elas tem essa facilidade de uma puxar a outra para poder aprender e poder se aprofundar então muitas vezes é a questão da gente usar essa capacidade da criança de trazer a coisa para a sala de aula quando a gente está falando de educação hoje na internet o secretário falou muito bem daquela história de que o pessoal poder buscar a informação fora da sala de aula e a gente internalizar a informação dentro da sala de aula então muitas vezes a gente pode aproveitar essa facilidade que o aluno tem de fora da sala de aula conversar conhecer e trazer isso para dentro da sala de aula de forma que não seja só o professor o responsável a ensinar a computação mas que os próprios alunos possam um ao outro ensinar ainda mais tendo computador cada um aprende o seu pedacinho cada um descobre uma coisa nova e a gente traz tudo isso para a sala de aula não precisa ser somente o professor com a responsabilidade de aprender a última tecnologia mas deixar que o aluno a criança que não sabe passar a página na revista está certo? deixa ela ensinar para os outros como é que essa nova tecnologia funciona Oi aqui bom a gente já já conversei com alguns de vocês em algum momento meu nome é Cláudio Dipólito eu sou do Rio de Janeiro sou pesquisador na UFRJ em jogos a gente trabalha com jogos de negócio e na fundação Getúlio Vargas eu coordeno cursos focados em economia criativa então eu estou bem no meio desse desse turbilhão eu queria lembrar uma coisa quer dizer o meu mestrado lá atrás há muito tempo eu fiz informática aplicada à educação na PUC do Rio era uma ferramenta para o professor gerar conteúdos coisas e tal era um protótipo e era engraçado porque eu ia conversar com os caras da computação onde eu estudava eles diziam eu não entendo não estudava na computação eles diziam eu não entendo nada de educação eu ia falar com o pessoal da educação para buscar uma coorientação eles diziam olha eu não entendo nada de informática então você fica no meio do campo em geral Recife é bom porque a gente fazer pontes em Recife já é como diz o Lenine normal ligar pontos aqui já estamos na web mas então eu queria lembrar isso quer dizer a questão da educação e como você mostrou se a gente tirar um professor que estava lá no século XVIII dando aula e passar para uma sala de aula atual ele continua dando aula um médico infartaria porque não ia entender nada do que está acontecendo então eu acho que a gente tem uma questão mesmo histórica com relação à educação duas contribuições que eu queria dar é a seguinte primeiro a questão dos games e aí eu acho que os games são interessantes mas é interessante também talvez colocar a própria garotada para inventar jogos tem uma coisa que a gente faz numa disciplina de projeto de jogos lá no Rio o professor Geraldo Chechel eu ajudo nas aulas que é o seguinte você apresenta um jogo simples um jogo de dado um jogo de papel não é um game no computador e coloca o pessoal isso a gente faz no mestrado e na graduação mas você bota o pessoal para mudar a regra você muda uma regra no jogo você mudou tudo está certo então as pessoas começam a entender o que é um jogo o que é ter que seguir regras o que é trabalhar com consenso então essa é uma coisa interessante para quem já estudou geometria sabe que você muda o postulado 5 de Euclides você muda a geometria está certo então uma regra muda muita coisa segunda coisa que eu queria contribuir é a coisa do PBL do Project Based Learning Problem Based Learning cada vez mais é bom ouvir vocês falando de empreendedorismo e inovação quer dizer se a gente puder criar isso que está aqui levar para dentro da escola eu acho que independente da idade olha a gente tem um projeto para fazer que pode ser montar alguma coisa pode ser fazer uma maquete identificar um problema no bairro onde mora coisa assim ou usar logo para fazer alguma coisa com informática educativa mas enfim nós temos um projeto aí como é que a gente trabalha junto e aí uma coisa que é fundamental é mudar a atitude do professor eu sou professor coordenador eu não sei mais eu não sou mais nunca fui na verdade o cara que sabe mais eu sei algumas coisas e aí vamos trabalhar junto para aprender junto outras quando vocês comentaram o projeto lá ele comentou o projeto do buraco na parede eu fui na hora aqui no iPad já entrei na página mandei para mim mesmo por e-mail para depois achar quando a gente está dando aula se a gente não colocar o pessoal para trabalhar para ajudar a construir o conhecimento e eles fazendo a pesquisa eles vão ficar no Facebook respondendo e-mail porque eles já estão conectados muitas vezes então a pergunta enfim fiz um depoimento mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte como é que dentro dos programas e aí eu acho que vale para vocês todos como é que a gente pode começar trabalhar mais com essa questão da solução de problema e do projeto aprendizagem baseada em projeto que pode ser uma forma de sair da sala de aula quadradinha ir para as mesas e juntar inclusive o resolver agora com o resolver de casa a gente está falando tem a Wikipedia tem o software livre quer dizer nós estamos no mundo da colaboração como é que a gente inventa a Wikiscola obrigado eu gostaria de começar aqui respondendo dizendo o seguinte professor é essencial para que isso aconteça na escola uma coisa que Pernambuco está fazendo aluno na escola em tempo integral esse sistema nosso brasileiro que o aluno fica ao sol de manhã ou sol de tarde não permite não dá a ele tempo para fazer isso na escola integral nós não queremos que ele fique o dia todo tendo mais do mesmo portanto o que nós temos são exatamente projetos dessa natureza a escola tem por exemplo nós temos uma coisa aqui chamada escola social do varejo tem um grupo de alunos que trabalha aprende faz projetos para trabalhar depois na área do varejo tem na área de informática empreendedorismo para outras coisas ontem quando eu fui enxergar o laptop para os meninos os alunos da escola que foi o primeiro lugar do IDEP de Pernambuco o grupo de empreendedorismo sabe o que eles fizeram o projeto que eles fizeram fizeram já uma bolsinha para botar o computador eles vão vender já a bolsa para o computador que os alunos ganharam veja os caras foram sabidos os meninos então o projeto precisa disso e precisa aí dessa mudança também do professor como o senhor já falou que é isso que nós estamos trabalhando então essa mudança de cultura ela vai acontecer na hora que as ferramentas são à disposição estão então aqueles que eram doidos para que acontecesse ter a ferramenta ter a infraestrutura para usar agora tem e aqueles que não pensaram nisso vão ver que tendo a infraestrutura eles podem começar a pensar então agora é uma questão de tempo para a gente começar a encher mais o copo eu acho que estamos no caminho esse é o caminho mas o tempo integral com o estudante o dia todo na escola o professor o dia todo na mesma escola faz a diferença eu acho que o grande boom mesmo eu acho que está na motivação na incentivação com o uso com a máquina o equipamento mas com os grandes desafios nós estamos em parceria fizemos mas não concluímos a parceria com o porto digital com os games então os games os jogos porque hoje não cabe mais qualquer aula para qualquer aluno não cabe mais isso hoje nós temos que ter a otimização do tempo e a agilidade o conhecimento ele tem que ser em tempo real ele não dá mais para simplesmente o professor ser aquele do século XVIII mesmo ele pode estar à frente de uma turma mas ele interagindo eu acho que o grande boom é essa interação é a otimização é a qualidade desse tempo o ensino e a educação integral o aluno o tempo todo não mais ansioso na comunidade mais na própria escola com atividade mas ele interagindo com o conhecimento e isso precisa realmente de uma mudança cultural não é tão simples o professor ele precisa como foi ágil agora ele falou você já correu atrás você já está com a informação então eu acho que a educação não pode mais esperar a educação os alunos eles querem isso eles urgem pelo conhecimento e quando eles não os têm eles vão procurar outras histórias não pode mais ficar ocioso a violência uma série de coisas que hoje o gestor a secretaria a educação ela tem que investir nesse conhecimento em tempo real e não é só continuo dizendo não é só a máquina eu acho que a gente tem que ir mais além mesmo é através da formação do professor é através da conquista mesmo com várias ações e com investimento na própria formação dele do professor mas que isso chegue até as escolas até os alunos porque os próprios alunos hoje estão em outro momento eles não querem mais esperar e o conhecimento queria fazer um complemento rápido que eu esqueci com relação aos jogos 2008 a secretaria de educação procurou o porto digital para uma parceria que tornou-se um caso de sucesso está sendo utilizado no Brasil que é a olimpíada de jogos educacionais hoje essa metodologia explora exatamente toda essa parte de jogos vamos lançar a primeira etapa de 2012 já agora no segundo semestre com diferencial nós tínhamos cerca de 50 a 60 mil alunos participando e já temos um potencial minimamente de começar com 170 mil alunos porque agora a desculpa do computador não tem mais porque tem uma história que o Luciano Meira me contou que é muito interessante que um aluno estava participando e estava fazendo isso numa lan house e a lan house ficava atrás de uma borracharia e os meninos pararam porque acabou o dinheiro e o borracheiro viu aquilo deu um real para os meninos e terminaram os jogos então isso daí ele lembrou eu guardei essa imagem que quando a gente entrega esse equipamento para os meninos a gente está fazendo com que esse tipo de atitude não precise acontecer mais que é isso que eu chamo da inclusão digital essa inclusão global holística mesmo ele tem que ter o acesso é um direito dele eu vou fazer ah eu tenho aqui o meu obrigada eu vou fazer dois comentários um sobre esse último tema que você acabou de tocar Anderson que é super importante a Fundação Telefônica faz já está fazendo a segunda edição de uma pesquisa que a gente chama gerações interativas essa pesquisa fala com crianças e pergunta o uso delas das quatro telas que nós temos hoje a televisão o videogame o computador e o celular e identifica quanto que ela usa como é que ela escolhe entre essas quatro telas e para que que ela usa e um dos achados que a gente fez nós entrevistamos 10 mil crianças o ano passado com o Ibope e vamos publicar o livro agora em setembro dessa segunda edição da pesquisa e um dado super importante que a gente viu é exatamente esse que ele acabou de dizer a gente tem um preconceito terrível contra as lan houses imagina que as crianças e adolescentes que estão lá dentro só estão vendo porcaria mas na verdade a nossa pesquisa indica que o primeiro uso e mais importante 30% do tempo que elas estão nas lan houses elas estão usando para a educação justamente quer dizer as crianças de novo fazendo um gancho com o meu próprio comentário anterior as crianças estão encontrando formas ainda que seja nas lan houses para se educar o que é que os professores estão fazendo nesse mundo digital de novo então isso só para corroborar o que o senhor acabou de dizer é óbvio que as políticas públicas vão chegar e que um dia a gente vai ter todas as crianças com computador nesse país eu espero isso eu visiono isso mas enquanto isso elas estão se virando e estão usando as lan houses também para a educação não só para jogar para besteirada que é o que a gente acha isso é muito legal e o segundo comentário que eu queria fazer aí sim sobre a pergunta e vou falar de um negócio que a gente está fazendo aqui no Recife e com o mesmo parceiro que é a Joy Street do hoje da Olimpíada de Jogos Educacionais nós lançamos ontem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e com o mesmo Luciano Meira aqui em Pernambuco porque nós vamos fazer um jogo uma rede social gamificada dentro do acelerando do programa super conhecido do Instituto Ayrton Senna e que é um programa gente muito importante porque ele trabalha com as crianças que estão defasadas ano sério é super importante isso porque são as crianças que não conseguiram passar de ano ficaram já ficaram para trás quer dizer são aquelas que já estão se perdendo dentro do ciclo educacional normal e a ideia o Instituto Ayrton Senna tem um programa muito consagrado disso já há muitos anos e o que nós estamos fazendo Instituto Natura e Fundação Telefônica Vivo é financiando um projeto para colocar isso como uma rede social gamificada colaborativa onde as crianças jogando do quarto ao sétimo ano então são crianças pequenas que a gente está tentando salvar e recolocar no sistema numa fase pequena da vida delas ainda onde elas podem se recuperar e lá na frente terem um futuro completamente diferente daquele que elas teriam se elas permanecessem nessas defasagens até sair da escola esse programa começa o ano que vem com um piloto de 30 mil crianças e o estado de Pernambuco já está dentro dos estados escolhidos para esse piloto porque inclusive é um estado que colabora tanto com o Instituto Ayrton Senna quanto com o Porto Digital enfim já tem e tem toda essa rede tem todo esse investimento toda essa permeabilidade para a tecnologia então eu espero que o ano que vem na Campus 2013 a gente esteja aqui falando de resultados disso é uma coisa bastante inovadora e a gente está com muita com muita esperança que seja um projeto muito legal e que tenha adesão das crianças porque está feito para elas é um jogo é uma rede social ao mesmo tempo então é um jogo colaborativo para a solução de problemas na linha do que você perguntou pessoal eu queria pedir desculpa para o pessoal que ainda estava querendo fazer perguntas mas nosso tempo já se encerrou aqui então só para a gente acabar eu queria que cada um aqui começando com o secretário cada um falasse o que você acha que é a inclusão digital em uma frase está certo então só para a gente encerrar eu diria que é fazer com que a sociedade seja bem atendida através desse mundo digital interação interação com todas as ferramentas possíveis investimento na tecnologia para mim é isso aqui é gente e máquina junto construindo um novo século construindo as transformações desse mundo que está querendo nascer e que a gente está fazendo ele brotar aqui ok muitíssimo obrigado obrigado a vocês todos obrigado obrigado Obrigado.